Bom dia a todos, bom dia a todas os presentes na Câmara Municipal de Agudos. É com muita alegria e com muito orgulho que a Câmara Municipal, os vereadores da Câmara Municipal, hoje, nesse sábado, fazem uma sessão solene de entrega de título de cidadão agudense ao nosso querido Clodoaldo Godói, também ao nosso querido deputado Ricardo Izar, agradecer a presença de todos e dizer que é com muita felicidade que vamos receber mais dois agudenses para a nossa querida cidade. Dando o prosseguimento à nossa sessão, eu peço ao vereador Regis, ex-vereador dessa casa, e grande amigo nosso ainda, que chame os vereadores a tomarem assento nessa casa de leis. Obrigado, Paulinho. Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a essa sessão solene, que homenageirá dois cidadãos que vão receber o título de cidadão agudense aqui no nosso município. Eu gostaria, nesse momento, de convidar os senhores vereadores aqui da Câmara Municipal para tomar os seus assentos e também para fazer parte da mesa, convidamos o senhor Rafael Lima, que é o secretário de Educação e Cultura, representando o prefeito municipal de Agudos para fazer parte da mesa. Convidamos também os senhores vereadores, os vereadores presentes, o senhor Ederson, Ederson Mainini, convidamos a senhora vereadora Ana Maria da Costa Caputti, convidamos o vereador Glauco Luiz da Costa Tom, convidamos o vereador senhor Carlos Alves, o vereador Patrick Rafael Ribeiro Teixeira, a vereadora Maria Antônia da Silva, a Tata, e a vereadora Rosa Maria Padial, presente, já está aqui na mesa. Antes de compor a... Opa, o vereador Éder Camilo, cadê o vereador Éder Camilo? Está aqui já. E o vereador Auro Taviani, também presente. Então, ainda tem pessoas para fazer parte da mesa, convido, então, o senhor Paulo Granchi, prefeito de Paulistânia, o senhor Antônio Carlos Vaca, prefeito do município de Borebi. E o senhor Everton Otaviani, ex-prefeito de Agudos, também para fazer parte da mesa. O senhor Everton Otaviani, também para fazer parte da mesa. Convido também o vereador da cidade de Bauru, Fábio Manfrinato. Obrigado, Regis. Eu também queria convidar o vereador Farid Ayub, a fazer parte da nossa... utilizar uma das nossas cadeiras aqui, que foi o grande autor do projeto de lei, de decreto, projeto de decreto, que dá título de cidadão agudense a essas duas pessoas especiais, hoje, para Agudos. eu queria agradecer a todos. Eu queria nomear o vereador Auro Otaviani, o vereador Glauco Batata, o vereador Cucão, a conduzirem, tanto como o deputado Ricardo Izar, e também ao senhor Clodoaldo Godói, aqui à frente. Por favor. Música Música Aplausos Também queria pedir ao Auro que aqui está, também o Cucão, o Glauco Batata, que conduz a esposa do Sr. Godói, do Sr. Clodoaldo Godói, também o filho dele, o Carlos Eduardo, já está aqui tomando assento. Queria também convidar para fazer parte aqui com a gente o Tenente Red Copas. Por favor, Tenente. Fique à vontade. Bom, gente, pode sentar, fique à vontade. É um prazer recebê-los. Espero que seja uma manhã muito especial a todos vocês presentes aqui. Espero que tenham fortes emoções, que a gente, quando tem uma emoção, é boa. A gente leva para a vida toda. E é um prazer para a cidade de Agudos estar recebendo mais dois cidadãos ilustres para a nossa cidade, mais dois agudenses que a nossa cidade, com certeza, vai receber de braços abertos. Invocando a proteção de Deus e pela grandeza da pátria, juntamente com todos os presentes, damos início a esta sessão solene para a entrega de título de cidadão agudense aos senhores Ricardo Izar e Clodoaldo Godói. Solicito a todos os presentes que fiquem em pé. O Regis vai ler o texto bíblico para nós. Versículo bíblico para o dia de hoje, nessa solenidade, Salmos 103, versículos 1 e 2, que diz Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E não se esqueças de nenhuma de suas bênçãos. Salmos 103, versículos 1 e 2. Amém. Amém. Ainda peço a todos os presentes que fiquem em pé, para que possamos cantar o hino nacional. Amém. 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 Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói com bravo repulgante E o sol da liberdade em raios rúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o reino dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu ser, ó liberdade Desafio nosso feito a própria morte Ó pátria, a paz e toda graça Salve, salve, Brasil Um sonho imenso, um raio fêmeo De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro esplodece Gigante pela própria natureza És velho, és forte, pobre no pulo sul E o teu futuro, és velho, és grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil Com a pátria amada Dos filhos, vês e sol, és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Deitado eternamente nesse esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao som do novo mundo Do que a terra, mais da vida Teus risonhos e dos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que os rincas estrelado E diga o pé de louco desta flúmula Mas no futuro e glória no passado Mas certes a justiça clava forte Verás que o fim do teu não foge a lua Entre ninguém de agora a própria morte Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil Uma pátria amada Dos mil, és do sol, és do Brasil Pátria amada, Brasil Convido o Regis à leitura do decreto legislativo, Regis Pois é, antes de nós lermos o decreto legislativo Gostaria de convidar O senhor vereador de Paulistânia José Mauro Cadamuro Para fazer parte aqui do plenário também E o senhor José O senhor José, não O senhor Roger Martins Vereador da cidade de Borebi Para fazer parte aqui do plenário Senhor presidente Antes de nós fazermos a leitura do decreto legislativo Só fazer as considerações para os presentes aqui nessa manhã Eu gostaria de registrar a presença Do senhor Eugênio Jabur Representante do PSL de Bauru O senhor Odail Falqueiro Assessor do deputado Ricardo Izar São Paulo A presença também do senhor Cícero Pernambuco Ex-vereador da cidade de Agudos Senhor Claudinei Aparecido Bal Duínum Advogado e ex-vereador de Piratininga Senhor Kleber Cavinato Secretário de Habitação da cidade de Agudos Senhor Gerson Rodrigues Primeiro-tenente da PM Red Copa E comandante da Polícia Militar de Agudos Elis Marina Padilha Advogada e representante do Rotaracti de Agudos Senhora Maria Helena de Oliveira Nunes Presidente do Abrigo Vicentino de Agudos Adonis Tomaz Representante do Rotaracti de Agudos Emerson Antônio Representante da AAT Dr. Rubens Aparecido Benazio Assessor do deputado Pedro Tobias Ricardo Sérgio Fatori Vereador da cidade de Dourado Também convidamos para fazer parte do plenário Senhora Thelma Travain Provedora do hospital de Agudos Odirley Brás do Nascimento Secretário de Esporte de Paulistânia Senhor Jair Paludeto Presidente da Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Agudos Se alguém por acaso não foi citado É questão de protocolo Mas queremos agradecer a presença de todos vocês Aqui nesta manhã Sejam muito bem-vindos A essa sessão solene A qual homenageia o senhor deputado E o senhor professor Clodoaldo Também queria convidar o ex-prefeito de Agudos O senhor Rubens Benazio Tem mais uma cadeira Por favor, senhor Rubens É uma honra tê-lo aqui com a gente Por favor Dando andamento então a sessão solene Nós queremos fazer a leitura aqui do decreto legislativo Número 4 de 2013 De autoria de todos os vereadores Dessa casa de leis Que dispõe sobre a concessão de título de cidadão agudense Ao deputado federal Ricardo Izar Jr. A mesa da Câmara Municipal de Agudos Usando de suas atribuições legais Faz saber que a Câmara Municipal Aprovou e promulga o seguinte decreto legislativo Fica concedido o título de cidadão agudense Ao deputado federal Ricardo Izar Jr. A presente honraria Será entregue em sessão solene Previamente convocada pelo presidente Da Câmara Municipal de Agudos As despesas decorrentes do presente decreto legislativo Correrão por conta das verbas orçamentárias próprias Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação Revogadas as disposições em contrário Câmara Municipal de Agudos 11 de junho de 2013 Na ocasião Álvaro Aparecido Otaviani Presidente Registrado e publicado nesta casa de leis Na data supra E também o decreto legislativo Número 3 de 2016 De autoria do vereador Farid Ayub Que dispõe sobre a concessão de título de cidadão agudense Ao senhor Clodoaldo Godoy A mesa da Câmara Municipal de Agudos Usando de suas atribuições legais Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e promulga o seguinte decreto legislativo Fica concedido o título de cidadão agudense Ao senhor Clodoaldo Godoy Pelos relevantes serviços prestados à população agudense A presente honraria será entregue em sessão solene Previamente convocada pelo presidente da Câmara Municipal de Agudos As despesas e correntes do decreto legislativo correrão por conta das verbas instrumentárias próprias Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação Revogadas as disposições e contrário Câmara Municipal de Agudos 19 de abril de 2016 Na ocasião Glauco Luiz da Costa Tom Presidente Publicada e registrada nesta casa de leis Então neste momento representando aí a legislatura anterior Eu convido o ex-vereador Farid Ayub para fazer uso da tribuna Pode vir Bom dia, senhor presidente Bom dia a todos os vereadores e vereadoras Bom dia aos homenageados de hoje Bom dia a todo o público presente Amigos de Agudos e região Falar da história da família Izar em Agudos Para mim, que tive a honra de conhecer pai e mãe É muito fácil Então, a história de Agudos com a família Izar é bem antiga Inicia com o saudoso deputado federal Ricardo Izar Que sempre esteve presente na nossa cidade Através de ações concretas De auxílio às nossas entidades essenciais Como a pai Na construção da nova sede E a casa do menor renascer Aí está a ilustração, as fotos Com a sua precoce partida Seu filho, seguindo o bom exemplo do pai Ingressa na vida política E como seu pai Vem desenvolvendo um trabalho ímpar No cenário político de nosso país O economista Ricardo Izar Jr. Foi eleito deputado federal Pelo Estado de São Paulo em 2010 Reeleito em 2014 E tornou-se conhecido e respeitado Em razão de seus trabalhos sempre esnorteados Pela ética, na política E pela busca do desenvolvimento sustentável Para o Brasil E é motivo Por um imenso senso de responsabilidade Que ele exerce o seu mandato no Congresso Nacional Sempre pautando suas decisões Nas comissões e no plenário Com honradez e coerência Atua principalmente em temas Que visam a defesa do consumidor De um meio ambiente mais equilibrado De habitação digna para todos E da ética no trato com a coisa pública Desde a posse Vem trabalhando pelo interesse coletivo De diversas formas Desenvolvendo projetos de lei Em áreas como a defesa dos animais Passando pela maior rigidez do código penal Até melhora das condições de trabalho Buscando também recursos e investimentos Em todas as esferas da federação Para melhorar a vida da população paulista Além de audiências públicas Para denunciar injustiças ao consumidor E aos usuários de serviços públicos E por fim Construindo um ambiente mais ético Na Câmara Federal Voltando a falar Do deputado Ricardo Izar Voltando a falar de agudos O deputado Ricardo Izar Vem trazendo muitos benefícios A nossa cidade Primeira conquista Foi uma Kombi Em 2001 Através da Neuzinha Que encontra-se no plenário Ela solicitou ao deputado E dentro de dez dias Esse veículo já estava Com a PAI Não mediu Esforços Para a construção Da nova sede da PAI Com auxílio na construção 40 mil em 2004 25 mil em 2005 25 mil em 2006 E 30 mil em 2007 E para auxiliar nas despesas Da instituição Liberou uma emenda parlamentar Um recurso de 100 mil Que foi devolvido pelo município Por não ter implantado O pregão eletrônico Condição para autorização do recurso Associação dos Pobres de Santo Antônio Sapsa Mais conhecida Mais conhecida como porta amiga Ampliação de 30 vagas Do programa Renda Cidadã Já distribuído aos usuários Em 2011 Casa do Menor Renascer Em 2005 Liberou 25 mil reais E 30 mil em 2006 Para auxiliar nas despesas E realizou A doação Do terreno Ao lado da sede principal Em 2009 Onde foi realizada A ampliação Das instalações Da entidade Em virtude Da grande sensibilidade Da família Izar Com a causa da entidade Ou seja O atendimento De crianças E adolescentes Associação hospitalar De agudos Doação De uma verba De 150 mil reais Que foram adquiridos Seis equipamentos No ano passado Doação De um aparelho De endoscopia Em 2007 Está lá a foto Do nosso deputado Aquisição De uma ambulância Através do governo Do estado E 62 mil E 100 reais Junto ao Ministério Da Saúde Para aquisição De um raio X Todos esses equipamentos Aí encontram-se Utilizados No hospital De agudos Equipamentos Usados Por toda a população Agudense Lar da criança Agudense Solicitou ao Ministério Da Educação A liberação De recursos Financeiros E em 2016 Liberou 30 mil reais Para manutenção 2012 Segundo a vara De agudos Conseguiu articular A autorização Participando da reunião Com autoridades de agudos E o desembargador Dr. Ivan Sartori Exibição da quadrilha Da fumaça No aniversário De agudos Em 2012 Iniciou em 2013 As negociações Para a liberação De 103 casas Na proximidade Da antiga escola SESI Que está com o convênio Assinado Aguardando a ordem De serviço Para iniciar A obra Aqui eu quero Abrir um parênteses E também agradecer A participação Do deputado estadual Pedro Tobias Que muito contribuiu E ajudou Para que fosse liberado Essas 103 casas Em 2014 Liberação de 3 milhões Em financiamento Para a abertura Da avenida Para interligação Entre bairros Avenida Carvalho Pinto Com recebimento De recursos Conforme o cumprimento Das etapas Estabelecidas O deputado Ricardo Izar Também auxiliou Muito o poder Executivo Municipal Abrindo as portas De muitos ministérios Em Brasília Possibilitando Através Do seu bom relacionamento Trazer muitos benefícios A nossa cidade Como a inauguração Da agência Do INSS De Agudos Aumento de recursos Na área da saúde Ônibus escolar Dentre outros Desta forma O título De cidadão agudense É a mais justa homenagem Que Agudos Poderia prestar A tão honroso Político Do cenário brasileiro Na atualidade Que numa tradição Familiar Tem sempre auxiliado As entidades Assistenciais De nossa cidade Com muita sensibilidade E carinho E para encerrar Eu quero Em sua primeira visita Agudos No antigo prédio Do APAI Seu pai Disse a nós A partir de hoje Estou adotando Agudos Em meu coração E eu fiz Com verbas Com verbas Com verbas Para as entidades Construção Da nova Sede Da PAI E aparelhos Para o hospital De Agudos Que salvaram Muitas vidas Quase 20 anos Se passaram E hoje Agudos Entrega o título De cidadão Agudense A seu filho Que também Muito Colaborou Por Agudos Essa é uma Justa E merecida homenagem Muito obrigado Parabéns deputado Antes de nós Fazermos a entrega Do título Nós ainda vamos O vereador Glauco Luiz da Costa Tom Que vai também Dar Suas considerações Bom dia a todos Bom dia a mesa Senhor presidente Ex-prefeito Everton Otaviani Rafael Rosa Maria Prefeito de Boribi Vaca Prefeito de Paulistânia Paulo Granchi Bom dia a todos Com muita honra Que eu Ocupo um pouco Dessa tribuna hoje Farei de disse tudo Do nosso querido Deputado Ricardo Izar Eu tive a honra De conhecer Seu saudoso pai Quanto fez por Agudos E sei que o senhor Deu sequência em tudo Eu acho que é o mínimo Que Agudos Poderia fazer É conceder A mais alta honraria Ao senhor Mas nesse momento Eu venho aqui também Desculpa Falar do professor Clodoaldo Godoy Qual eu tive a honra Aqui de Pronunciar algumas palavras Agradeço ao senhor Edgar E a dona Cida Lodeiro Agradeço de coração Ao vereador Farid Eterno vereador Farid Que em 12 anos De mandato que eu tenho Eu convive com uma pessoa Que sem dúvida alguma De caráter Excepcional E não só isso Uma pessoa que Trouxe muitos e muitos Recursos para o município De Agudos Então Farid Ser o eterno vereador Dessa casa Quero que Vossa Excelência Quando eu for a São Paulo Pedir para Deputados e emendas Que é o que a gente tem que fazer E correr atrás Quero que o senhor vá junto Que o senhor e o Vaca Conhecem muitos caminhos Então muito obrigado Nesse momento falando Do professor Clodoaldo Godoy Qual tive a honra De conhecê-lo hoje Mas os amigos Que o conhecem Sabem da sua qualidade Clodoaldo Godoy Nascido em Rubião Júnior Porém agudense de coração Filho de Benedito Godoy E de Madalena Godoy É o irmão mais velho De Clodete falecida De Clóris e de Cloéli Frequentou o Instituto Nossa Senhora do Sagrado Coração De Jesus de Agudos Conhecido na época Como Colégio das Irmãs Em que Clodoaldo se formou professor Casou-se com Uma agudense Em 1961 Dona Maria Dília Portela E no ano seguinte Mudaram-se para Guarulhos Dessa união Nasceram quatro filhos Marcos Vinícius Carlos Eduardo Marcelo E Daniela Foi em Guarulhos Que Clodoaldo Sempre acompanhado De sua dinâmica esposa Fundou as escolas O Pequeno Príncipe E Mater Amabilis Que há 46 anos Vem se constituindo Nos educandários Mais conceituados da região Plantando dignos exemplos E dando frutos De exemplar comportamento social Mesmo longe de Agudos Clodoaldo nunca se esqueceu Da cidade Onde cresceu E se tornou Homem Honrado E de seus amigos Suas lembranças Que o remetem São Baile de Carnaval No Tênis Clube As matinezes No Cine São Paulo As noites nos jardins Os encontros com os amigos No Bar Cruzeiro Eu sei porque meu pai Me conta toda essa história No Bar Cruzeiro As missas dominicais Na Matriz Santo Antônio As pescarias No sítio do Geninho E na ponte de Buribi As brincadeiras Nas casas dos vizinhos Os flertes com as internas Do colégio das irmãs Enfim Tudo faz parte Do passado Do senhor Clodoaldo Que está ligado A nossa querida cidade de Agudos Então por que o senhor Clodoaldo Hoje merece essa honraria Mais que merecida Então O senhor Clodoaldo Para quem não sabe O seu amor por Agudos Nunca acabou Embora muitos não saibam Ele colabora Com as nossas entidades Até com valores Com doações numerárias Itens de necessidade Para as várias instituições De Agudos Tem enorme apreço Pela Associação Hospitalar de Agudos Pelo Cine Teatro Que se Deus quiser Seu Clodoaldo Vai ser inaugurado Agradeço o prefeito Évido que lutou tanto E eu tenho certeza Que o Cine Teatro Vai voltar A funcionar O mais rápido possível Já está aí Em fase bem adiantada E torço para que o futuro Que o novo prefeito aí Que nós vamos cobrar Que continue também Com essas parcerias E outras entidades assistenciais Sempre que é solicitado Nunca se furtou A colaborar Aos pedidos Que acolhem Sempre com carinho Demonstrando o seu vínculo forte Com a terra Onde viu crescer Então como todos sabem O senhor Clodoaldo Foi embora da nossa cidade No ano de 1961 Mas nunca se desligou Sempre ajudou A cidade de Agudos Eu acho que é o mínimo Que nós podemos fazer Aqui a nossa Câmara Municipal Parabéns Farid Quando Vossa Excelência Quando o vereador dessa casa Fez a indicação do título Fico feliz Por estar aqui Estar aqui nesse momento Falando do professor Clodoaldo É uma honra para mim Muito obrigado Senhor presidente De marcar essa sessão Aliás Uma sessão histórica Num sábado Eu fui presidente da Câmara também A gente sempre fazia As sessões solenes Às sextas-feiras À noite Ou quinta à noite Mas também Entendo a agenda do deputado Às vezes não poderia Estar aqui na sexta-noite Mas enfim Foi excelente Eu vejo Muitas pessoas Amigos e amigas Pessoas que Que consideram muito O deputado Ricardo Izar Vejo aqui Muitos amigos e amigas Do professor Clodoaldo Godoy Fico feliz Fico feliz De fazer parte Mais uma vez Desse momento Mais uma vez Agradeço ao senhor presidente A senhores vereadores Que puderam estar presentes Sei que o prefeito Não pôde vir Mas mandou o Rafael Lima Seu secretário de educação O prefeito já tinha Algum compromisso agendado Os vereadores que não puderam vir Agradeço Fabinho Manfrinata De Bauru Enfim Agradeço de coração a todos Parabéns Muito obrigado Senhor Clodoaldo Godoy Por tudo que o senhor fez Por agudos Tem feito Muito obrigado mesmo Muito obrigado deputado Obrigado Muito bem Nós queremos convidar Nesse momento também Que está presente conosco Acabou de chegar O vice-prefeito municipal Jaime Caput Para fazer parte Aqui da mesa diretora E agora também E agora também convidamos O vereador Ederson Roberto Mainini Que fará uso da tribuna Presidente Autoridades Já citadas pelo Putro Colo Vereadores Público presente E os homenageados Um bom dia Queria aqui fazer um agradecimento Especial ao senhor Clodoaldo Godoy Em nome da minha mãe Ela não está presente aqui A dona Maria Dília Portela Era muito amiga dela Ela sempre admirou vocês E sempre soube O tanto que vocês Contribuíram com a nossa cidade Todo ano Vocês estão presentes aqui Fazendo a confraternização Com vários amigos aqui E sei que hoje Ela vai fazer falta Mas ela vai estar presente No meio de vocês Agraciando Esse momento Muito importante Aqui para a cidade de Agudos Queria agradecer também Ao deputado Ricardo Izar Pelas inúmeras Contribuições Que fez aqui Na nossa cidade E pode acreditar Agudos Não vai esquecer De nenhum de vocês Hoje vocês estão recebendo A maior honraria Que essa cidade Pode conceder A uma pessoa Vocês estão recebendo Títulos de cidadão Agudense E queria agradecer A vocês Por estar presente Aqui hoje Muito obrigado Neste momento Convido Os vereadores Farid Ayub E Glauco Luiz da Costa Tom Que irão fazer A entrega Do título De cidadão Agudense Ao senhor Deputado federal Ricardo Izar Júnior Deputado federal Ricardo Izar Júnior Recebe O título De cidadão Agudense Dando continuidade Então a sessão solene Convidamos O senhor Ricardo Izar Júnior Para fazer uso Da tribuna Bom dia A todos E a todas Queria cumprimentar O presidente da câmara Paulinho Em nome de quem Eu cumprimento Todos os vereadores Cumprimentar O vice-prefeito Jaime Cumprimentando Executivo De Agudos Cumprimentar Os prefeitos De Borebi Paulistânia Meu amigo Fabinho Manfrinato De Bauru Todos os presentes Queria Dizer que É um orgulho É uma honra Receber um título Desse A gente fica Emocionado Fiquei emocionado Com a fala Do Faridinho Faridinho Que Com essa iniciativa Eu não vou nem cobrar Mais os queijos Que eu cobro Você não precisa Mais nada Já me deu um presentão Queria dizer que O relacionamento Da família Zarco Agudo Já vem de longa data Já vem da época Do meu pai A que ele construiu Grandes amigos Como o Edgar O Jair E tantos outros Que estão presentes aqui A Neuzinha Estava conversando Com ela A mãe do Jonas E ela estava Ela estava me contando A história Da Kombi Que eu nem sabia Naquela época As emendas parlamentares Everton Saiam rápido Ela estava me contando Que foi numa semana Na semana seguinte Saiu a Kombi Já era cheque Naquela época Então Era mais fácil Trabalhar Hoje a gente faz Uma emenda parlamentar Para uma cidade Ela demora Três, quatro anos Para ser liberada A burocracia É muito grande Mas eu queria dizer Que essa homenagem Ela fortalece Os laços E fortalece O compromisso Que a gente tem Com a cidade de Agudos Laços que se constroem Dessa maneira Se tornam Perenes para sempre E mais fortes Então eu queria dizer Que na verdade Esse quadro Que a gente recebeu É uma forma De a gente expor Na parede O que a gente já sentia No coração por Agudos Então eu queria agradecer De coração Me colocar sempre À disposição Da nossa cidade Agora E queria aproveitar Aqui e fazer um anúncio Que a gente estava conversando O vereador Cucão O Faridinho A gente estava batendo Um papo ali na entrada E eles fizeram um apelo Para uma verba da saúde Então eu já queria Anunciar que a gente está Segunda-feira Colocando no orçamento Do governo do estado Uma verba de 200 mil reais Para contemplar Agudos na questão da saúde Agradeço mesmo De coração A homenagem E deixo o meu abraço De cidadão agudense Tá bom? Obrigado Deputado federal Ricardo Izar Já recebeu vários títulos Cidadão Cidadão Dos seguintes municípios Como Igarassu Tietê Tietê Poá Monte Alto Juquiá Lorena Herculândia Piratininga Serra Negra Trabiju Euclides da Cunha Paulista Potim Pilar do Sul E hoje recebe E hoje recebe o título De cidadão Agudense Dando continuidade Então a nossa sessão solene Neste momento Nós vamos estar Convidando Os vereadores Glauco Luiz da Costa Tom Na verdade Só ocultar o seu nome aqui Mas está no plural Mas Vossa Excelência Foi convidado Para estar entregando O título De cidadão agudense Ao senhor Clodoaldo Godoy Farid Estão junto? Então vem o Farid Junto com o Glauco Para fazer a entrega Do título De cidadão agudense Ao senhor Clodoaldo Godoy Senhor Clodoaldo Godoy Recebe o título De cidadão agudense Pelos relevantes Serviços prestados A população agudense Pode se assentar Poder se assentar Eu gostaria de convidar Os vereadores já se anteciparam Mas eu gostaria de convidar Já então O senhor Clodoaldo Godoy Que fara uso da tribuna Bom dia a todos os presentes É com extrema emoção Que hoje Através do empenho E carinho De amigos queridos Oficializamos O que sempre fui Um cidadão agudense Só não nasci aqui Um privilegiado Filho adotivo Que tomará diversas vezes A essa casa A essa casa Que retornará diversas vezes A essa casa Cheio de orgulho Respeito E amor Só tenho a agradecer Os anos que Aqui vivi E o homem que me tornei Por ter levado Comigo Os mais ricos valores E aprendizados O meu mais sincero obrigado Aos amigos verdadeiros Que aqui deixei Que fizeram parte Da minha história E se tornaram integrantes Da minha família Agradeço especialmente Minha querida amiga Cida Lodeiro E ao ex-vereador Farid Ayub Que tiveram a iniciativa De propor meu nome Para receber tal honraria E a Câmara Municipal De agudos Indistintamente A todos que aprovaram Tal escolha Vocês tornaram Concreta A chance De expor O grande amor Que sinto Por essa cidade E proporcionaram Nessa saudosa Manhã de sábado Um dos dias Mais marcantes Dos meus Oitenta anos De vida Obrigado Pela presença De todos Que vieram vibrar E comemorar Ao meu lado Obrigado Minha agudos Obrigado Querida Bom dia Acho que a gente Eu fico mais nervoso Do que ele aqui Para saber Se vai dar tudo certo Eu vou falar Algumas palavrinhas Eu sou Eu sou um dos filhos Do Clodoaldo Passei minha infância Minha juventude Nessa cidade Todas Todas as As festas Carnavais Clube Jussara Tênis clube Carnavais de rua Eu lembro muito Disso E eu só escuto Ele falar Eles Meus pais Falarem dessa cidade Eu estava sentado ali Agora há pouco E eu estava tentando entender O que é isso Qual o significado Dessa placa Desse título Que ele está recebendo Qual o significado Disso Para ele Qual o significado Disso Para vocês Para os amigos Que estão proporcionando isso E eu quero fazer Uma comparação Eu fiquei pensando Agora há pouco Eu estava pensando o seguinte Geralmente Quando uma criança Nasce Geralmente Ela é planejada E num ato de amor Essa criança Nasce E Se torna parte De uma família Mas ela se torna Parte da família Por quê? Pelo sangue Pelo DNA Pelo parentesco Pela questão social Ela se torna Membro daquela família É oficial Mas quando uma criança É adotada Ela não tem contrapartidas Só tem uma coisa Que liga a ela Essa família É o amor Porque ela não tem Obrigação de parentesco Ela não tem Obrigação de sangue De DNA Não é genético É uma escolha E a única coisa Que tem nessa escolha É o amor O meu pai não nasceu aqui Ele nasceu em outra cidade Mas ele escolheu Vir pra cá E foi Escolhido por vocês Ele foi adotado Por agudos Então Quando eu olho Esse título Esse documento Que ele recebe Eu entendo agora O motivo O motivo Como se diz no popular É que agora Ele é filho De papel passado Né Agora Ele não é mais Simplesmente De amor Como sempre foi Não É aquele filho Que o pai Põe o sobrenome Ó Aquele filho adotivo Que o pai Põe o sobrenome Atrás Ele é filho Verdadeiro de agudos Pra ele Isso é muito 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 importante Então Muito obrigado A família Agudense Que Passou o papel Agora Pro meu pai Muito obrigado A todos Convido agora Então A senhora Maria Aparecida Lodeiro De Melo A fazer Entrega De um mimo A senhora Maria Dília Portela A esposa Do senhor Clodoaldo Godoy Aussie A senhora De gens De pessoas Ex Assessment lilaj ажу Convido nesse instante o senhor Jaime Caputi, vice-prefeito municipal, para tecer as suas considerações. Bom dia a todos, bom dia, presidente, Paulo Volber, qual o cumprimento a toda a mesa e a todas as autoridades presentes. É uma alegria para nós podermos, como agudense, poder prestar essas homenagens, como reconhecimento do trabalho prestado por vocês, como família, como bem disse o filho do senhor Clodoaldo, como família agudense. Nós reconhecemos e queremos expressar a nossa gratidão por tudo que vocês fizeram pela nossa cidade. Falar sobre o Ricardo Izar, que sempre ajudou agudos. E quando um deputado, ele coloca uma verba parlamentar para que alguma entidade ou a cidade possa ser beneficiada com essa verba, na realidade são muitas pessoas que acabam sendo beneficiadas com essas verbas. Por isso, nós queremos expressar a nossa gratidão ao Ricardo Izar e ao seu pai, por tudo que vocês fizeram e têm feito pela nossa cidade. Muito obrigado, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por tudo que vocês fizeram e o quanto foi importante cada ajuda que vocês nos deram. Ao senhor Clodoaldo, não só ao senhor Clodoaldo, mas toda a família, que também pôde receber o amor do povo agudense, mas o amor também com que vocês se dedicaram. O trabalho prestado, a vida que vocês influenciaram e ajudaram, fica a gratidão de todo o povo da nossa cidade. Que Deus possa abençoar vocês de uma forma toda especial e agudos está à disposição de cada um de vocês. Que Deus abençoe. Vamos chegando ao fim dessa sessão solene. Eu convido então nesse momento o senhor Paulo Vinícius Wolber, presidente da Câmara Municipal aqui de Agudos, para tecer aí as suas considerações finais. Bom, chegando ao fim, é muito emocionante realmente, como o deputado Ricardo Izar disse, é muita emoção mesmo. E a gente tem só que agradecer ao deputado Ricardo Izar, ao senhor Clodoaldo Godói, por aceitar essa máxima honraria que o município oferece a vocês. A gente agradece de coração a cada um que esteve aqui presente, o prefeito de Paulistânia, Paulo Granchio, o prefeito Vaca, também a todas as autoridades, o Jaime, o ex-prefeito Everton que aqui está, o Rafael representando o prefeito, a todos os vereadores que aqui vieram. A gente agradece porque, como eu falei para a Tata ontem, é muito importante, a gente quando tem pessoas ilustres que vêm até a cidade, pessoas que lutaram, batalharam, como o senhor Clodoaldo e sua esposa, que saíram daqui da região cedo e foram batalhar em Guarulhos, aonde fizeram a vida, isso é um orgulho para a cidade. O senhor Rubens Benazzo me confidenciou que vocês, logo cedo, pai de vocês, trabalharam ali na estação Sorocabran, próximo onde eu tenho meu comércio hoje, e saber que saíram daqui, lutaram, cresceram e hoje estão realizados com o título de cidadão agudense, bendito pelo filho de vocês. Deputado, eu sempre digo que quando o deputado vem da nossa cidade, conversando com o senhor Edgar Bacelar, nós temos que mostrar força. Por quê? Porque o deputado, ele faz mais que o papel dele, como você já anunciou, nos agraciou com uma emenda de 200 mil reais à saúde. Então é importante mostrar força, é importante o município não esquecer do deputado, e sempre estar com ele, com o cão. Bendito, nós não podemos esquecer. E sem deixar de fazer o papel como vereador, ontem estive numa festa, inclusive o Jaime estava lá, cobrei o prefeito, eu sou meio assim, eu venho aqui, eu sei que o deputado é da frente parlamentar de defesa aos animais, eu venho aqui pedir que envie alguns projetos que ajudem a nossa cidade a cuidar desses animais, porque em agudos as pessoas amam os animais como amam uns aos outros. Então a gente pede que se tiver algo para esses animais, o cão já fez um pedido a um canil municipal, se tiver alguma verba, a gente pede. Então a gente faz o papel, não é porque é o prefeito, não é porque é o deputado, a gente faz o papel como vereador, e fico muito feliz de receber mais dois agudenses da nossa cidade. Parabéns, parabéns ao senhor Clodoaldo, e parabéns ao deputado Ricardo Izar. Parabéns, Batata, parabéns, Faridinho, por propor isso. E dona Cida Lodeiro, parabéns pelo senhor Clodoaldo também. Queria convidar a todos para um coquetel que a gente vai fazer agora ali na saída, e agradeço aos vereadores, agradeço a todos, que Deus abençoe a nossa cidade e continue assim. Muito obrigado, gente. Encerramos então a sessão solene, agradecendo a todos os presentes, familiares e amigos dos homenageados, que Deus abençoe a todos, tenham todos um ótimo final de semana. Obrigado. 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 Obrigado.